Joalheria é roubada no Parque Shopping. Segundo a polícia, bandido levou meio milhão em joias. Veja as imagens. Você vai ver as imagens aí. Essa arma aí eu acho que não tem nada a ver com o que aconteceu no Parque Shopping. Você vai ver agora as imagens desse ladrão. Ele teria entrado pelo teto. É isso mesmo. Vai olhando. E lá dentro, esse homem mascarado fez a festa. Quem tem os detalhes aqui no nosso balanço é o Rafa Kadenke. Rafa, boa tarde a você. Seja bem-vindo. Olá, Henrique. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde. Seja muito bem-vindo nesse retorno aí das férias, merecidas férias. Que bom tê-lo de volta com a gente. Boa tarde pra você que tá em casa acompanhando o nosso balanço geral. E olha só, Henrique, é uma história mesmo que daria com certeza um ótimo filme, viu? Porque eu vou te contar, a ação desse bandido é impressionante. Tudo aconteceu no Parque Shopping, um shopping movimentadíssimo, claro, aqui do Distrito Federal, no último sábado. E segundo aí os proprietários dessa joalheria, gente, por volta das 10h30, horário, já que as funcionárias deixavam o estabelecimento, deixavam já a unidade, fechavam já as portas dessa joalheria, porque elas observaram no teto, no teto da loja, um feixe de luz. Como se fosse uma luz, né? Próximo já à parte do teto desse estabelecimento. Não entenderam nada, pensaram até que fosse algum tipo de manutenção dentro dessa loja, feita pelo shopping, talvez. E fizeram, claro, cumpriram lá o cronograma certinho para fechar a loja, né? Fechar o estabelecimento sem nenhum problema, 11 horas aí o horário, a gente, as lojas acabam fechando mesmo as portas dos shoppings. O que aconteceu foi por volta das 3h da manhã, então, Henrique Chaves, essas imagens aí mostram exatamente que esse homem conseguiu entrar dentro dessa joalheria e, como você mesmo antecipou e disse, Henrique, ele roubou muita coisa, um roubo de mais de 500 mil reais, meio milhão de reais em joias dessa loja. Mas, ô, ô, Rafa, eu tô aqui vendo e revendo essas imagens, se o Cris vai mostrar mais uma vez, já tá mostrando a ação desse homem, desse bandido, que parece agir sozinho, eu vou checar isso com você já já, se nós temos informações que esse homem teria agido sozinho ou na companhia de alguém. Mas, bicho, ele já tá lá dentro da loja, já tá fazendo estrago lá dentro, desse meio milhão em joias que ele levou. Mas eu tô aqui encucado, sabe, ô, ô, Rafa? O que foi lá no parque-shop, o parque-shop tem o pé direito e muito alto, ele teria entrado pelo teto, eu tô encucado com isso, rapaz. Como é que ele conseguiu? E o parque-shop tem uma segurança sempre muito grande, a gente percebe quando frequenta o parque-shop. Como é que ele conseguiu acesso a essa loja? Eu queria entender isso melhor, ô, Rafa. Claro, claro, Henrique, com certeza agora é um mistério que todo mundo quer saber, tá todo mundo atrás de informações a respeito disso, até pela segurança desse estabelecimento, desse shopping, assim como outros shoppings na cidade já trabalham com uma segurança nível máximo, né, Henrique? Com uma segurança de alto nível. Mas a investigação agora está na Polícia Civil, a 4ª Delegacia de Polícia tá investigando esse caso, e os proprietários, os donos dessa joalheria lá no parque-shop, eles acreditam, aí que é a parte impressionante, que eu falei que dá um roteiro de cinema, de filme mesmo, eles acreditam que esse homem que aparece mascarado, com uma touca, né, com o rosto coberto, ele teria entrado, então, pela tubulação do shopping dentro dessa loja. Imagine só, contei aqui agora que essas lojistas, as funcionárias, observaram um feixe de luz no teto da loja, observaram como se fosse uma luz passando na parte superior da loja. Acharam estranho, mas não desconfiaram. Esse homem estaria já com uma lanterna, com algum tipo de equipamento, atravessando a tubulação do shopping e indo em direção, então, a essa joalheria. E após tudo isso, por volta das 3h30 da manhã, ele teria conseguido entrar na joalheria e saiu de lá, levando aí essa quantia de mais de meio milhão de reais em mercadorias, joias, que é impressionante, não é mesmo, Henrique? Agora, ô Rafa, ele então teria agido sozinho nesse primeiro momento, as primeiras informações, então, conta que ele fez tudo sozinho. É também difícil a gente imaginar que ele tenha conseguido fazer tudo isso sozinho, não é, ô Rafa? Pois é, Henrique, eu fico impressionado a respeito do seguinte, primeiro que a gente vê muito em filme, né, aquelas cenas dos caras, dos criminosos, dos bandidos, andando ali nas tubulações, espremidinhos, eu não faço ideia do tamanho da tubulação de um shopping como esse. Né, a tubulação de ar-condicionado, tubulação, eu não sei, qual o tamanho disso. Então, pensar que ele conseguiu identificar a tubulação certa, o local exato, para entrar pelo teto dessa loja, nessa joalheria, dentro de um shopping com uma segurança altíssima, é algo que a polícia vai ter que desvendar agora, esse mistério perceber, talvez identificar alguma movimentação estranha, antes mesmo, se alguém ajudou ele, ficou esperando em algum local, ali próximo já é, a gente sabe aquele movimento enorme que tem ali próximo ao parque shopping, e isso agora é objeto de investigação da polícia civil. Entramos em contato com o parque shopping para saber, né, a respeito do que tinha acontecido, não é mesmo, Henrique? E eles ficaram sabendo desse roubo através da nossa produção, da informação que o jornalismo da Record TV passou, então, à assessoria do parque shopping, até ontem eles não estavam tendo conhecimento, não tinham conhecimento do que tinha acontecido, e, claro, essa loja, os proprietários procuraram a polícia civil para denunciar esse crime, esse crime grandioso, de meio milhão de reais. Bem, a nossa produção passou boa parte da manhã conversando com o dono dessa loja, e parece que nesse momento, são 11 horas e 58 minutinhos, ele está na delegacia, não é, conversando com o delegado responsável e dando detalhes da loja dele para a polícia, que já está fortemente no caso, não é isso, meu caro Rafa? Com certeza, Henrique, é isso mesmo, a delegacia lá do Guará está em cima do caso, a corpátria também da polícia civil especializada, esses crimes patrimônios, está fortemente atento ao que está acontecendo, investigando, com certeza, os funcionários serão ouvidos, os seguranças do shopping, e uma investigação muito séria será aberta, já foi aberta, claro, será feita em relação ao que aconteceu. Porque eu vou te contar, Henrique, você que é amante do cinema também, tem na família um cineasta, isso daria com certeza o roteiro de filme. A gente fala assim porque é assustador, é espantoso, você pensar que um bandido conseguiu entrar por uma tubulação dentro de uma loja como essa, e conseguir cometer um crime desse, causar uma grande fraude, um grande rombo financeiro para esse proprietário de meio milhão de reais. Tem muitas perguntas a serem respondidas ainda pela polícia nesse caso, lembra, inclusive, o caso lá do Ceará, do roubo do Banco Central, eles entraram pela casa do lado, foram entrando e fizeram o maior roubo da história do Banco Central, sem dúvida nenhuma. Vamos aguardar, vamos aguardar, tenho certeza que a polícia civil nas próximas horas vai trazer novidades para todos nós. Mas, ô Rafa, nós não podemos perder de vista um detalhe que eu acho bacana conversar com você, é o seguinte, o camarada entra dentro da loja, você está vendo as imagens aí, mascarado, já vou dizendo para você que quem conhece, reconhece, se você sabe de alguma coisa, ajude a polícia no disco denúncia o 97, ele está com a cara coberta e tudo, mas tem a roupa dele, o gestual dele, se você está reconhecendo, ajude a polícia. Mas receptação é crime, meu caro Rafa Cadengue, com certeza a polícia civil nesse momento está atenta a receptadores de joias, não é porque ninguém entra numa loja para roubar 500 mil reais, meio milhão de reais, para dar de presente para alguém, não, isso é para passar para frente. Então, receptação é crime, é bom a gente lembrar isso. Exatamente, Henrique, e claro também, não só esses receptadores já conhecidos da polícia, há internet também, então a polícia está atenta, o cerco está fechado, com certeza, a esse tipo de criminosos, a gente vai ter notícias aí ao longo do dia, com certeza, e acompanhar essa investigação policial, porque impressiona muito o que aconteceu dentro desse shopping movimentadíssimo, aqui da capital federal. Qualquer momento, uma nova atualização, a gente entra aqui ao vivo com você, meu querido amigo Henrique Chaves. Agradeço ao Rafa Cadengue, quero deixar o espaço aqui totalmente aberto, a direção do Park Shopping de Brasília, para esclarecimentos de como isso pode ter acontecido dentro de uma das lojas do shopping. Park Shopping que ontem estive lá, ontem eu almocei no Park Shopping, podem acreditar, ontem com a família estive no Park Shopping, almoçando lá, e chamava a atenção mesmo, o shopping está cheio de segurança, espalhado, e na madrugada, na ação desse homem, não deve ser diferente, imagino eu. Agora, essa entrada cinematográfica dele precisa realmente ser explicada, como isso tudo aconteceu. Repito, espaço totalmente aberto para a direção do Park Shopping. E aí E aí